Marcelo Silva e o Tassílio dos Teclados Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como pude magoar, meu grande amor Como pude esquecer o amor que me dei Divanar, divanar, H menor Terra é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito, pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza, que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Divanar, divanar, mal te danar Oh, 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 H menor Amor, amor Amor, eu vou sentir você Meu amor Amor, eu vou sentir você Perto de mim Amor, eu vou sentir você Divanar, divanar, ah, divanar Ah, divanar, oh, oh, H menor Perto de mim E o tacílio dos teclados Minha nega senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha nega senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Numa palhoça No canto da serra Vai ser nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Nega senhorita Vem morar comigo Não se nega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso Nega senhorita Vem morar comigo Dos Nega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Marcelo Silva E o Tassílio dos teclados O espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho No meio do salão Uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer O espinhaço do véi Começou a endurecer Olha o velhinho No meio do salão Uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer O espinhaço do véi Começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 O espinhaço do véi O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi quebrou 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 os pinhaços do rei Quebrou Marcelo Silva e o Tassílio dos Teclados Ela não larga eu E eu não largo ela não Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada Hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar lá em casa Tempo da briga ela chega de mansinho Ela vem me dar beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela não Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela não Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada Hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga ela chega de mansinho Ela vem me dar beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela não Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Marcelo Silva E o Tassílio dos Teclados Sou um velho saponeiro Lá no pé da serra Só tenho uma velha safona Que estou pra mim A minha casa já virou tabera Já não presta mais Espera a chuva e a chuva não cai A chuva não cai A chuva não cai Meu Deus Por que o meu sertão é tão castigado? Morre o agudão e já não tem mais gado Morre as crianças de fome também Meu Deus Se eu não sei rezar Me peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Para que o homem possa cultivar E é assim que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasce o agudão e o gado berra Na minha safona volta a tocar E é assim que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasce o agudão e o gado berra Na minha safona volta a tocar Sou um velho safoneiro lá do pé da serra Só tem uma velha safona Que restou pra mim A minha casa já virou tabera Já não presta mais Espera a chuva e a chuva não cai A chuva não cai A chuva não cai Meu Deus Porque o meu sertão é tão cartigado Morre o agudão e já não tem mais gado Morre as crianças de fome também Meu Deus Se eu não sei rezar Me peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Para que o homem possa cultivar E é assim que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasce o agudão e o gado berra Na minha safona volta a tocar E é assim que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasce o agudão e o gado berra Na minha safona volta a tocar Nasce o agudão e o gado berra Marcelo Silva e o Tassílio dos Teclados Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampião aceso, guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede A minha rede convidando a balançar No cantinho da cama, rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira No meu sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfante caçador Que tentação Vinha morena me beijando Feita abelha A lua malandrinha pela brechinha Na estrelha Com droga pano meu cenário de amor Numa esteira No meu sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfante caçador Que tentação Vinha morena me beijando Feita abelha A lua malandrinha pela brechinha da estrelha Com droga pano meu cenário de amor No braço de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião acesa o guarda-roupa Escancarado o vestidinho Amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede A minha rede convidando a balançar No cantinho da cama Rádio a meio volume Cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfante caçador Que tentação Vinha morena me beijando Feita abelha A lua malandrinha pela brechinha da estrelha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfante caçador Que tentação Vinha morena me beijando Feita abelha A lua malandrinha pela brechinha da estrelha Fotografando meu cenário de amor A lua malandrinha pela brechinha da estrelha 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 A CIDADE NO BRASIL